Este é o Evangelho de Carreirinha, hoje João, capítulo 21. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, aqui escritos, foram aqui registrados para que creiais que Jesus é o Messias, é o Enviado, é o Cristo, é o Cordeiro, é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida, vida, consciência, segurança em seu nome. Depois disto, de todas essas aparições, depois de ressuscitado de entre os mortos, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberias. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Tomé chamado o Gêmeo ou Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, onde Jesus fez seu primeiro sinal, os filhos de Zé Bedeu, a saber Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos, incluindo Simão Pedro. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também a gente vai contigo. Saíram, e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. Parecia uma outra noite, narrada por Lucas no seu Evangelho, quando tentaram pescar a noite inteira e nada apanharam. Foi no dia em que Pedro encontrou com Jesus e ouviu seu convite, chamando-o, segue-me. Pois bem, ao clarear da madrugada, daquela noite frustrada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes então Jesus, Filhos, Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então Jesus lhes disse, Lançai a rede à direita do barco, e então achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, Disse a Pedro, Ou seja, João, o autor deste Evangelho, Vendo aquilo, disse a Pedro, Pedro, É o Senhor. Pedro, ouvindo, diz João, Que era o Senhor, Singiu-se, Vestiu-se da sua veste, Porque tinha-se desvestido e ficado nu, E lançou-se ao mar, Na direção de onde Jesus estava. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, Puxando a rede com os peixes, Porque não estavam distantes da terra, Se não quase, Alguma coisa como, Trezentos metros, Duzentos metros. Ao saltarem em terra, Viram ali umas brasas, E em cima peixes, E havia também pão. Disse-lhes então Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Pedro então correu na direção do barco, E arrastou a rede para a terra, Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, E apesar de serem tantos, A rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vim de comer, Vamos comer juntos. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque era ele, E ao mesmo tempo ele estava dessemelhante de si mesmo, Porque deixara de carregar todos os traços da mortalidade física. Eles portanto nos seus corações sabiam que era ele, Para além da história. Veio Jesus, E tomou o pão, E lhes deu, E de igual modo, O peixe. E já era esta terceira vez, Que Jesus se manifestava aos discípulos, Depois de ressuscitado de entre os mortos. Depois de terem comido o pão, E o peixe, Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, Filho de João, Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo, Mais do que a tudo, Mais do que a todos. Jesus lhe disse, Então apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, Filho de João, Tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Disse-lhe Jesus, Então, Simão Pedro, Pastorei as minhas ovelhas, Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, Filho de João, Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas, Em verdade, Em verdade, Te digo que quando tu eras mais moço, Tu te vestias a ti mesmo, E andavas por onde tu mesmo querias e escolhias, Quando, porém, fores velho, Estenderás a tua mão, E outro te cirirá e te levará para onde tu não queres ir, Disse Jesus isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, Na sua total impotência, Depois de assim falar, Acrescentou-o Jesus, Então Pedro vem e segue-lhe, Pedro voltando-se, Viu que também ia seguindo a Jesus, João, Aquele discípulo que tinha toda a intimidade com Jesus, Aquele mesmo que na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, E quanto a este, Quanto a João? O que vai acontecer com ele? Qual é o futuro dele? Como ele vai morrer? Respondeu-lhe Jesus, Pedro, Se eu quero ou se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, O que é que te importa? A vida dele comigo é a vida dele comigo, Tu não tens que ter curiosidade sobre a existência do teu próximo, Anda no teu caminho, Portanto, Quanto a ti, Vem e segue-me, Então, Se tornou o corrente, Como um mito, Entre os cristãos, Daquele dia em diante, Que João, O apóstolo mais jovem, Não morreria até que Jesus voltasse, Ora, João mesmo esclarece, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, Mas apenas disse, Se eu quero ou se eu quiser, Ou se eu quisesse, Que ele permaneça ou permanecesse, Até que eu venha ou voltasse ou viesse, Que te importa ou te importaria? Ou a quem quer que seja? Esta foi a única mensagem, Que João disse que houve, No que Jesus disser a Pedro acerca dele, Ora, João conclui dizendo, Este é o discípulo, Que dá testemunho a respeito destas coisas, E que as escreveu, Eu, Eu mesmo, E sabemos, Que o testemunho desse discípulo, É verdadeiro, Há porém, Há porém, Ainda muitas outras coisas, Que Jesus fez, Há porém, Ainda muitas outras coisas, Que Jesus fez, Se todas elas fossem relatadas, Uma por uma, Uma por uma, Creio eu, Diz João, Que nem no mundo inteiro, Caberiam os livros, Que seriam escritos, Porque Jesus fez, Muitas coisas, Que não cabem, Em livro algum, Porque ele é o verbo vivo, E a palavra viva dele, Pode ter, Alguns registros, Mas ela é maior, Do que todos os registros, Comportam, Ela é maior que a vida, Este foi o Evangelho de João, Lido e concluído, Para nós, Em mais um Evangelho de Carreirinha, Vem me ver TV, O canal é você, Vem me ver TV, 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 Legenda Adriana Zanotto